O trabalho do Senhor Jesus se repete e se repete e a quem ganhamos, se repete e se repete O trabalho do Senhor Jesus se repete e se repete e se repete O trabalho do Senhor Jesus se repete e 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 se repete O trabalho do Senhor Jesus se repete e 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 se rep Amém. Amém.